Cadê Toddynho? Fala aí, dá calma. Essa área aqui toda tá clear. Tá avançando. Eles voltaram, voltou tudo aí. Tem um cara ali, tem um cara ali. Peguei, peguei um. Tem um embaixo, calma. Ah, não morre! Não morre! Puta que pariu, mano. Ô, ô, ô... Drizzy, você pode atacar uma granada aqui por aí? Deixa eu fazer essa liga aqui. Ai, ai! Por que isso, gente? Qual a necessidade disso? Acho que a gente nem tava perdendo mesmo. Caralho, é pior que pegou nele também. Como assim aconteceu, gente? Tem mais tarde aqui, ó. Perde o Toddynho. Eu vou jogar uma câmera depois de você olhar. Olha essa câmera que eu acabei de jogar. Tá. Tem um cara. Vai, quebra a câmera. Meu Deus. Tem janela, switch, janela. Boa. O corredor. Entrou, entrou, entrou. Deitado. É esse aqui, é esse dentro, é esse dentro. Tem na porta do arsenal, mas eu pego mais pra baixo. Jeezy, você consegue quebrar aqui, ó? Aonde? Aqui. Vou tentar, hein? Viu? Faltou uma reversificação dela. Vem, 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 vem. Ai, meu cu! Ai, que tá janela já. Tá miado. Foi. Pegou da janela? Peguei. Pode, porra. Ah, tomei. Matei e morri. Eu já não vou atirar no vidro, não. Tava com medo dessa Twitch desde... Olha aqui! Quê? Quê? Alguém clipa. Vocês tão malucos? Vocês viram esse tiro que essa Twitch me deu, velho? Que que foi isso? Quando o dia não tá bom, não tá bom, né, mano? Meu Deus. Ah, tem um cara avançado aqui. Ai, que raiva, como eu dei pra perder meu drone. Nossa, tá aí no hall, aí no hall já. Dois, dois, dois. Ah, quase botei. Boa. Vai entrar cozinha. Tadinho tá triste, velho. Tá com fome, Tadinho? Tô, tô ficando com medo. Tadinho. Acho que dá, peraí. Ó, ele já tá aí, já. O Benji tá lá na Twitch. Nem fodendo, cadê? Soca o drone, soca o drone. Aqui, ainda tá fora. Cai, cai, cai. Uau. Tá bom, né? Tá muito meado. Tem certeza que tem câmera da volta aqui, velho. Andriz, Andriz, Andriz. É o mesmo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Ah, tá. Ficou olhando, ficou olhando. Fica mal. Felícia, né. Tudo bem. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Marquei ali ó, a Valkyrie Vou abrir aqui em baixo, tem mira? Tem, tem uma mira aqui Peguei a mira Tô limpando aqui em baixo Beleza, eu vou avançar por aqui que parece tanto tranquilo de avançar Por que que eu virei as costas? Meu deus mano, tô muito ótimo, meu deus Dentro do PC tem uma Valkyrie E eu virei as costas pra ela mano Minha menor hit Ela tá aí dentro, tá marcada, ela tá ali Ah, ah, ah Reloadando, cobre-me Reloadando Caralho Um Um Calma Um 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 Tem um dentro Lá dentro do bombe, tá marcada Do bombe A Caiu, falta um Tá aí, é esse mesmo Boa, Tim Nice Estava passeando na rua Quando, de repente, comecei a ouvir barulho E pensei, o que deve ser isso? Era muito boa essa voz caralho, né? Eu não acreditei no momento Eu fiquei muito confusa com o que estava acontecendo Cadê você, drone? Reventa-se E então o chão começou a tremer E eu fiquei desesperada E foi aí, travessei o dinossauro Oh meu Deus Sei lá Mira embaixo, galera Tá, tá, tá Ah, é a mira que é na esquerdinha Entrei? Boa, vamos contar Vamos Vamos Ah Nossa, que agonia, o maluco passando calado, batido duas vezes eu gritando aqui igual um desesperado mutado Olha o drone, olha o drone, por favor Estou olhando Estou olhando Entrou Minha está na bomba Marcada Ai, acabou a bala Está morta Boa Boa, gente Vamos dar, vamos dar, vamos colocar embaixo Lindas caos Vamos Lindas caos, linda time, jogaram muito Todos vocês estão aí, mano Estourando nas estrelinhas O clique está nervoso Tá, 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 tá As estrelinhas Tá, 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 tá Tá fora compartilhamento O bagulho está insano Patife Oi Mas eu cliquei Eu cliquei, Jesus Tá bom, tudo bem Estou obrigado a ganhar De Tachanka Não queria apelar Desculpa, pessoal Queria pegar a lab, sabe Porra, não sei nem onde colocar o Tachanka nesse mapa Que merda, hein Saber já sei onde eu vou por, velho Já avisei que vai dar merda Estou tirando já aqui, hein Eyy, Nicolás, dança Já tem, já tem raio-x, já Puxando Aonde? Raio-x, puxando Espera aí, eu pronto Até aí, ó Até aí, tá, deitado no shoddy, ó Puta, grava nada, velho Os dois estão no correto Na frente Entrou, atrás Entrou, lá Oh, me matou Perfeito Ah, tem que recargar essa porra Fudeu Lascou Caralho, quem que deu a ideia de pegar esse bomba, velho? E ainda esse jogador de Tachanka Tô imbecil, mano Caralho 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 Tem alguém embaixo de você Pode ir pelo corredor aí Eu tô ouvindo alguém no PC ainda Pra atacar, Tondinho, deixa eu lá Tem alguém em você Peguei o Glass que tava aqui Boa Tinha cara, tinha cara embaixo, velho Cuidado que ele pode subir no corredor Tem indicador Embaixo não tô vendo ninguém, velho Ele tava na ferramenta Opa Opa Só um Só um Tô escutando uns gritos, velho O que tá acontecendo? É que os caras foram desconectados É a Twitch Aonde? Twitch não deu choque É aqui, é aqui, é direto Calma Nossa, quebrou a câmera Hum, my bad Eu não sabia que tinha a câmera ali Nossa, o Drinks Nossa Desculpa, desculpa Não queria quebrar a câmera não, velho Boa Nossa Que paclite é Eu vou entrar aqui no bagulho Vou entrar na arguilha e limpar pra se espantar Ó, Legion, Legion, Atrás do Atrás do Tem que pegar O Tangine dropou a maleta lá longe Vai, 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 vai Boa Ih, o Do Ah, a maleta A maleta ficou lá embaixo Tem que ir lá pegar Ih, o cara tá marcando a maleta Deitei, deitei, calma O cara que tá marcado pelo jeito que eu tô marcando a maleta Pegar a maleta, pega a maleta Tá banheiro, tá banheiro É Valkyria Tô pegando a maleta, tô subindo Tô quebendo no arame aqui, só vir, só vir Ah, mano Dá onde, nerd Lá do bar, aquário Lá do bar, aquário Então tá, aquário Boa Quase, moça, galera Sai fora, Twitch Sai fora Não dá, Su, espera aí que eu vou morrer Valkyria tá meado a banheira embaixo Valkyria tá meado a banheira embaixo Valkyria mais nesse monte Quê? Por que eu tava vindo na minha... C4 por baixo Ah, embaixo, mano E nessa porta? Eu não entendi que eu tava vindo na direita Tá vindo corredor também, não fica parado não A minha Climber pegou Não vai dar tempo Pegou Ah, minha Climber pegou Hahahaha 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 Muito boa, velho Muito boa essa, mano Hahahaha 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 Não creio, mano Muito boa, velho Hahahaha Pega aí embaixo Voltando, olha a porta para ti, olha a porta A porta tem... Minha vai ser uma escada Estou na porta, gente O que está acontecendo? Peguei dois portas aqui já Me ajuda Marquei, tá caído, tá caído, tá caído a Legion Listo Muito bom? Agora eu dei três balinhas que eu gostei, viu? Boa Ah, mano, hoje foi aquele dia, sabe que... Nada dá certo Nada, 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 nada Nada, nada